A primeira fotografia de ex-Pedro Suá após barraco. Pedro Suá e Ana Águas separaram-se no passado mês de abril após 10 anos de namoro. Estalou o verniz. Nos últimos dias, o ex-concorrente do Big Brother acusou Ana Águas de traição e expôs que ela tem um amante. Suá diz que também foi ameaçado pelo namorado dela. Por sua vez, Ana Águas fez uma corta declaração, espero que conquistou a passar. Posso de alguma forma ajudar outras mulheres que possam estar a passar pelo mesmo. Neste momento precisamos todas de força, mulheres que foram ou estão a ser agredidas física e psicologicamente. Apontadas em público, que viram a sua vida privada exposta e subvertida da verdade. O irmão dela também se meteu ao barulho, aqui, na manhã desta terça-feira, 9 de abril. Ana Águas postou um story com uma fotografia à frente do espelho e desabafou. Um dia de cada vez, pode ler-se. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.